Oi meus amores, mais uma pesquisa de preços pra vocês nas lojas americanas e vou começar pela vassoura mágica, ela é ideal para pisos frios, sintéticos ou madeira vem vassoura de piso com cabo, base, pano de microfibra de R$ 90,00 por R$ 69,99 é uma das sugestões deixadas nos comentários, agradeço aos inscritos e todos que participam e olha o Mop Giratório Fit de R$ 89,99, hoje também está com desconto R$ 79,99 sempre faço tour nas lojas, mercados e compartilho aqui pra vocês Mop Lave Seca Multilaser 7,5 litros R$ 174,99 Saboneteira pessoal, ela custa R$ 19,99 e hoje está saindo com desconto por R$ 12,99 Tem várias utilidades domésticas, vou mostrar algumas pra vocês como porta e escova de R$ 19,99 Tem nessas cores, no preto Porta e escova de R$ 24,99 Porta e sabonete líquido R$ 19,99 Esse outro modelo pessoal R$ 29,99 Aqui, olha só, tem os panos, 5 unidades R$ 4,99 25 unidades R$ 10,99 Prendedores, vem R$ 12, R$ 6,99 Mini varal com 8 prendedores R$ 12,99 Lixeirinha tem de R$ 24,99 R$ 29,99 Jogo de panela, 5 peças, Brinox E olha gente, R$ 2,99,99 Pra minha novidades, esse jogo aqui nas americanas Tem o Tramonte Naturende, 5 peças, R$ 189,99 Rochedo, 5 peças, R$ 259,99 Antiaderente interno e externo Brinox Cacau de 7 peças, R$ 199,99 Jogo de panelas, aço inox, 4 peças, R$ 299,99 Vai no fogão a gás, elétrico, indução, vitro a cerâmico E resistente à máquina de lavar Jogo de panelas, R$ 199,99 5 peças, Brinox Jogo de panelas, Tramonte Nature em 4 peças R$ 159,99 Eu encontrei nessa cor grafite E na Grenat Caixa organizadora de 30 litros, R$ 39,99 Inscreva-se, deixa seu like pra ser recomendado no próximo vídeo Aqui tem luva de coração em silicone R$ 12,99 Descanso de panela em silicone R$ 12,99 Esse jogo, gente, de medidores da Tramontina, R$ 29,99 Descanso de panela, R$ 12,99 Kit com 3 descascadores de legumes, R$ 19,99 R$ 16,99 Concha, utensílios, pincéis Pegador, colher, gente, tudo R$ 16,99 Ah sim, pessoal, essa colher, pegador R$ 12,99, Brinox Conjunto com o pote e utensílios em bambu, R$ 34,99 Jarra com os copos, R$ 34,99 E a moringa, R$ 21,99, vem o copo Jarra, R$ 39,99 Aqui é o faqueiro de R$ 34,99 Vem 20 peças, serve até 4 pessoas Jogo com 12 peças, Tramontina R$ 149,99 Pra servir no churrasco Esse de 12 peças, são talheres R$ 69,99 Também Tramontina Kit pra churrasco R$ 39,99, duas peças E aí tem jogo de facas, faqueiros E olha, gente, R$ 24,99 Jarra dosadora 1 litro Assadeira Marinex R$ 16,99 R$ 17,99 da sempre Prato fundo Oxford R$ 17,99 Tem também dessa cor Oxford Biona Prato fundo de R$ 5,99 Raso também o mesmo preço E olha, gente Eles são da Wilton Prato pra mesa R$ 10,99 Oxford Esses R$ 9,99 Milamina R$ 14,99 Potes com tampa R$ 10,99 Potes com tampa R$ 7,99 Potes com tampa R$ 7,99 R$ 14,99 3 unidades R$ 24,99 É bem bacana os potinhos americanos Tem nessas cores Esse copo, gente, R$ 14,99 Desfrute seu dia Tem assim que parece que é com glitter E olha que gracinha Um mais lindo que o outro Tem assim Tem dos Flamingos R$ 550,00 R$ 14,99 Jogo de copos R$ 14,99 R$ 17,99 R$ 19,99 E R$ 12,99 R$ 6,99 Jogo com 6 taças R$ 39,99 6 taças R$ 39,99 R$ 44,99 Saleiro E açucareiro em bambu R$ 29,99 R$ 29,99 R$ 29,99 R$ 29,99 Olha só, gente Pra servir café Pote em vidro Tampa em bambu R$ 680,99 R$ 34,99 1 litro R$ 39,99 1 litro R$ 470,00 R$ 44,99 Bandeja pra servir R$ 29,99 Umidificador R$ 179,90 R$ 4,800 Aspirador Aspirador R$ 239,90 R$ 1,250 Britânia O Filco R$ 239,90 R$ 1,000 R$ 1,000 Eletrolux R$ 239,90 Aspirador Hidrolux R$ 2,99 Aspirador Mangel De 1100 W R$ 199,90 Fruteira R$ 39,99 Tem assim também Pessoal Bem bacana As fruteiras Multiuso E aqui R$ 169,99 Secador de chão Em alumínio Com abas É uma das sugestões Deixada nos comentários Agradeço a todos Que deixam suas dicas Fruteira R$ 29,99 R$ 49,99 Cromada R$ 19,99 Porta talheres Essa linha do cromada É bem linda Gente Eu gosto Também R$ 19,99 R$ 24,99 Suporte para assadeiras Mais suporte De R$ 29,99 Para talheres R$ 59,99 Esses black E olha Porta detergente R$ 34,99 Multiuso Porta copos Rose gold R$ 24,99 Porta talheres R$ 29,99 Porta guardanapos R$ 19,99 Tudo da linha Rose gold Se está pesquisando algum produto E não encontrou Deixe nos comentários Organizador de gavetas Olha que gracinha R$ 29,99 R$ 34,99 Organizador de talheres Porta detergente Buxa R$ 19,99 Cabides R$ 7,99 Leve 6 Pague 5 Mantegueira R$ 19,99 E olha Isso Gente Sem porta frios De R$ 19,99 Açucareiro R$ 19,99 E porta queijo R$ 39,99 Dispenser R$ 24,99 Nessas cores Lixeirinha De R$ 24,99 Garrafa térmica De 1 litro R$ 19,99 Já deixa seu like Assim o YouTube Vai entender Que vocês estão gostando Do vídeo E recomendo os próximos R$ 27,99 Conjunto para servir arroz Euro Jogo de panela 7 peças R$ 349,99 Brinox Love Olha gente Na cor cobre Jogo de panelas De R$ 179,99 4 peças Brinox Rubi Pipoqueira Multilaser R$ 149,90 E olha que bacana Batedeira R$ 189,90 500 watts E duas tigelas Cafeteira Cadence Com as canequinhas E ela está saindo R$ 129,90 Cafeteira Até 15 cafés R$ 149,90 Filco R$ 129,90 Britânia R$ 15 cafés Corta Pingo Panela Redstone Britânia R$ 249,90 Churrasqueira R$ 169,90 Multilaser Gourmet Prêmio Batedeira R$ 159,90 350 watts Da Arno E a Britânia R$ 149,90 Filco R$ 199,90 Deixa nos comentários O que você veio procurar Nesse vídeo E não encontrou Compartilha nos próximos Forno elétrico R$ 399,90 38 litros Fritadeira Airfryer R$ 499,90 4 litros 1500 watts Função timer De 60 minutos Olha ela aqui Gente Ultramax Um estilo Bem moderno Batedeira Batedeira planetária 500 watts R$ 429,90 Monde E olha só gente Sanduicheira R$ 99,99 Mini processador R$ 119,90 Mixer R$ 129,90 E R$ 119,90 Da Oscar Processador R$ 169,90 R$ 169,90 R$ 250,90 Pipoqueira Pipoqueira Abrinox R$ 129,99 R$ 139,99 Da Tramontina Chaleira Chaleira De 2 litros R$ 99,99 Olha só gente Frigideira R$ 59,99 Tramontina Tem nessas duas estampas 24 cm E o meleteira Loreto R$ 69,99 Tramontina Aqui são os kits De duas frigideiras R$ 79,99 Tramontina Paris No tamanho R$ 18,22 E R$ 59,99 Também Tramontina Tamanho R$ 16,20 É a linha Caribe E da Panelux R$ 59,99 Tamanho R$ 16,20 E é isso que eu pude mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se Deixa o seu like Pra eu entender que vocês estão gostando Muito obrigada E até o próximo vídeo